Vamos pro novo dia de Axie Infinity. A gente vai recuperar o nosso Roy. Caramba, a gente já caiu com o time aqui bem embaçado, hein? Poxa vida, meu irmão. Eu vou jogar esse aqui, que esse aqui dá mais dano. O cara já veio pro PvP. Infidelidade, toma. Toma, toma. Tá, foi a zero, né? Ia roubar ali a energia do cara. Vai ficar só na história mesmo. Vou passar nessa daqui. Tem dois de energia. Beleza. Usou as duas, vou jogar dois de novo. Talvez ele vai jogar chuveirinho agora. Ou soprar energia. Ou passar na minha frente, mas eu não ligo. Beleza, obrigado. Jogou os dois chuveirinhos de uma vez só. Foi lido como um livro. Agora a gente vai conversar, meu irmão. Vou fazer essa jogada aqui. Ele não tem mais como defender. Jogou aqui uma carta que custou zero. Foi a quatro de energia. Pô, ele foi meio bobo. Ele poderia jogar num croc aqui pra diminuir minha velocidade. Mas, enfim. O cara não quis. O problema é dele, ó. Aqui, ele já vai morrer com um trouxa. Vou jogar dois bagulho aqui já. Porque esses dois aqui, cara. Eu vou ganhar speed mais. Vai dar o shieldão. Ele só tem que jogar com esse cara aqui. Não faz muito sentido ele jogar com esse cara aqui, não. Vamos ver aí. Tem quatro de energia só. Difícil ele jogar aí. Tipo, a jogada lógica dele é jogar dois crocs com esse cara aqui pra tentar me matar. Não, foi o que ele fez. Mas aqui ele vai tomar um daninho ainda, ó. Nossa, 300 de shield. Cara, esse axe ele é muito bom, rapaziada. Ele é muito bom, velho. Pena que ele... Olha lá, é o que eu falei. Jogou duas só. Vou pegar quatro de novo. Tirou nem meu shield. Infelizmente. Cara, eu vou só... Ataque mais, ataque mais. Vai vir as cartas tudo aqui desse cara porque ele vai matar meu bichinho. Até que ele sobe um shieldzinho legal. Tinha seis cartas. Vamos ver se ele jogar duas. Vai dar cinco na próxima. Não é muita carta. Talvez ele jogue bastante... Uco aqui. Se ele tiver ainda. Acho que o cara já meio que viu, sabe? Que ele... Que ele já perdeu. Mas o cara acha que tem jogo. O cara acha que tem jogo. Beleza, ó. Vamos dois... Achou que ia atacar ele. Usou dois crocs. Usou três. Ok, matou. Mas agora, ó. É difícil ele tancar isso aqui, hein? Esse aqui eu já tirei o shield, ó. Toma. Toma. Beleza. Primeira vitória do dia. Cara, a primeira meio que sempre abençoada, né? Então, bora pra segunda. Sable Sword aqui, hein? Aí fica complicado um pouquinho a situação, hein? Cara, já vou entrar com um daninho nesse cara aqui, ó. Preciso entrar com um daninho nesse cara. Ó, acho que começou aqui com a flechinha. Não, o Whisky Fish. Toma aí. Tenta roubar, né? Não, tenta não. Só gastou tudo mesmo. Ah, mas crítico pra lá e não ter crítico pra cá é um pouco de sacanagem, né? Cara, bizarro, né? Esse Axe aqui, vai. Comprei no desespero, vai. Se ele fosse 5x5 de speed, meu amigo, esse Axe era bom demais, cara. Aqui, esse cara tem duas caras de besta em 50 e ainda é mais rápido que eu ainda. Impressionante. Ok. Tirou minha boquinha já. Tem 3 de energia. Cara, vou fazer essa jogada aqui, bem simplesinha. Hum, não vou matar, hein? E ele vai roubar minha energia. Eu vou ficar na capa da gaita, ó. E roubou-me, foi a 4. Pelo menos eu passei na frente, então. Tá tranquilo. Hum. Vou ter que jogar isso aqui, pra tentar ficar vivo. Eu vou 2 questrel, velho. Porra. Vai passar na minha frente ainda. Caramba, dei carta pra caramba pra esse cara ainda, velho. Se pá, eu mato esse cara aqui, velho. Vamos tentar. Talvez eu mate esse cara aqui. Não, eu não mato, não. Ou será que mata? Claro que mata. A foto que esse cara aqui agora vai... É dizer bolsor, né? Vai me dar stun. Vai me cagar tudo aqui. Olha lá. Deu stun. Tirou minha boca. Impressionante, cara. Impressionante. Cara, esse cara aí de trás, velho. Não tem muito o que fazer. Porque é meu peixe, né, velho. Meu peixe não tem carta nenhuma de besta, de bug, então. Ele não dá dano. Fazer um castrela ali, ó. Não vou entender nada. Tome ele. Tome ele. Tome ele. E tome ele. Deixa eu ver quanto tá custando um disable sword hoje. Fui olhar ali quanto tava custando o disable sword. Tá na casa ali dos 48 dólares. É bizarro, né? Bem baratinho. Disable sword. Beleza, ó. Shrimpnator. Bem, bem dificinho também de jogar contra esse cara aqui. Primeiro round vamos passar. Gastou uma. Ganhou uma. Roubou uma. Foi a 5. Foi a 5. Cara, eu tô com um pouco de cagaço dele. Me dá backdoor agora. Não deu. Jogou poison, né? Safada. Não, jogou não. Ganhei. Jogou... É... Leaf bug. Ficou de graça. Foi a 7. Beleza, agora tem que jogar com esse cara aqui atrás. Jogar essas duas aqui na frente pra poder... Caramba, o cara tem 9 de... Hum... O cara tem 9 de energia, velho. Cara, eu mato esse cara aqui, velho. Ele vai lá atrás, não vai? Ele vai vir aqui na frente também? 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Na verdade... Eu mato, hein? 1, 2... Cara, esse aqui foi muito bom, velho. Muito bom isso aqui. Vou só passar... Esse cara tem 5 ainda de energia. Tem muita energia, mas não tem muita carta. Fica 6. Beleza, vou subir um shieldão ali. Esse bicho meu de trato só não pode morrer pro poison, velho. Se ele morrer pro poison, eu vou ficar muito triste. Aqui lá, tá vendo, ó? Tá tomando 8, ó. Jogou 4 cartas agora. Vai ter que ser isso aqui, velho. Cara, se pá, eu vou perder isso aqui, velho. Se pá, eu vou perder, velho. Eu perdi, na verdade. Meu Deus, cara. Como isso aqui foi impossível? É porque o cara ficou muito poison, velho. F total. Bora pra próxima, rapaziada. Porque essa aqui não deu bom, velho. Vamos lá, time. Reage, reage, time. Faltam duas. Duas partidas hoje. Pra gente sair invicto. Sair bonito. Sair lindo na fita, ó. Já vou mandar essa aqui. Nessa daqui. Se pá, ele morre, não. Vamos ver. Porque esse cara, ele descarta, né? Então... Tem que ficar ligadão. Beleza, ó. Descartou uma já. Cara, será que dá pra fazer isso aqui? Vou tentar. Talvez ele não jogue nada. Aí o pai vai chegar e... Vai roubar a energia do cara. Guiva aí. Eu acho que ele vai guivar esse bicho dele aqui. Vai é nada. Vai guivar é nada. Na verdade, guivou, né? Mas... Um, dois... E dou uma chifrada ali, ó. Niau! Deixou em last hand, daquele jeito que a gente gosta. É agora, hein? Que eu faço. Passar. Talvez esse cara jogue um fish snack aqui. Agora seria incrível, hein? Não, jogou aquela aqui de... Descarta. Jogou um custo zero. Jogou um gravel wind. Ai, meu Deus. Mas o bom que ele tem três só de energia. Cara, vamos dar um Dalek nele. Cara, esse aqui é perigoso, cara. Muito perigoso. O bom é que ele não tem muita energia. Não tá safe. Ó, descartou uma. Jogou um fish snack. Ó, agora, velho. Tá, vou jogar esse aqui. Tem outra jogada muito boa aqui, não. E eu vou conseguir jogar de novo, então. Nossa, imagina o mato. É, esse aí que era meu medo, ó. Ele tirar meus nemo. Não tirou. Coisa boa. Tome. Tome. Valeu. Eu ganho mais aqui. Vai me dar um... Coisinha. Usou dois. Vou ter mais uma. Cara, eu vou passar essa. Tá safe ainda. Ele tem três de energia. Ele pode matar aqui agora. Eu tenho muita energia. Só preciso de carta. Beleza. Um, dois, três. Agora não tem mais nada. Foda, velho. Foda, velho. Esse cara aqui tinha que atacar, hein. Ele vai jogar dois Bidens, não vai? Eu acho que vai. Então já vamos pro ataque aqui já. Só tem dois de energia, lembrando disso. Nossa, eu poderia ter jogado Koi, cara. Porque vai me dar Gravel Ant. Não é aí que eu falei. Quatro cartas. Ele usou quatro cartas. Agora ele tem nada. Se pá, ele puxa o Gravel Ant. Não é massa? Eu puxo aqui duas cartas de... O que é isso? Não é Gravel Ant. Tá. Se pá, eu mato ele aqui. Vamos ver, vamos ver. Se pá, ele vai se curar, né? Porque senão ele morre. É, você curou. É safado. Esse aqui não vai ser fácil pra você não. Vamos ver as cartas que eu vou puxar. Se pá, agora ele morre, velho. Não é possível, cara. Não é possível. É, morreu. Let's go! Mais uma, mais uma, mais uma vitoriazinha. Vai ficar lindo, vai ficar lindo. Só vamos. Vamos pra próxima. Cara, deixa eu dar uma olhada aqui nesse peixe meu. Com uma speed um pouco melhor. Cara, ele ainda tá bem carinho até. Que triste. Parece que tem 5, 5 speed. Vai 76 dólares. Oh, que saudade de ter um bichinho desse bom. Beleza, velho. A gente tem cartas com esse cara aqui. Como ele vai descartar, velho? Eu já vou começar jogando. Posso dar mole, não. Já veio, arregaçando. Infelizmente, eu vou jogar um Nemo só. Opa, dois Nemos. Coisa boa. Dá ali mais um ponto de dano. Save. Beleza, dano e dano. Imagina se tivesse um Sandu agora. Vou passar. Nossa, vai dar dano isso aí, hein? Beleza, descartou, descartou. Esse aqui vai ser bom, porque eu vou passar na frente dele. Isso vai ser ruim, porque eu vou deixar ele Stand, né? Beleza, vamos fazer esse aqui. Foi a 6 agora. Nossa senhora. Bom que ele ataca primeiro, então. É, esse aqui acho que não tem como ele sobreviver, não, velho. Ou será que tem? Pelo jeito, tem. Ou será que não? Beleza. Um, dois. Três. E nem descartou, velho. Isso foi muito bom. Muito bom. Deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui agora. Porque senão vai dar merda. Posso jogar duas cartas aqui. Vou fazer exatamente isso. Vou jogar duas cartas aqui pra dar um danozinho nele. Não tem muita importância se ele passa na minha frente, não. Porque na próxima eu vou subir muito shield. Eu só preciso de quatro cartas aqui, ó. Depende das cartas, ó. É, né? Seria bom se tivesse vindo uma mais de dano aqui, né? Mas a gente consegue ganhar. E ele ainda nem tinha carta. Acabou toda a energia dele. E boa, galera. A última, a penúltima e a última a gente ganhou. Então a gente meio que zerou a nossa posição, mas foi partidas legais, velho. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e falou!